A análise, Marinho arrasa, Fortaleza atropela a Bahia e volta à vice-liderança da Série A. Em casa na Série A, o Fortaleza dita o ritmo. Domina. Atropela. Mesmo após o revés para o Corinthians no Castelão pela Sul-Americana, o time de Vozvoda não se abateu. Neste sábado, 21, superou o Bahia por 4 a 1 e voltou à vice-liderança da primeira divisão. Terceiro colocado com 50 pontos, o Palmeiras ainda jogará neste domingo diante do Vasco. Marinho, duas vezes, Pochettino e Kaiser fizeram os gols do Fortaleza. Everaldo marcou para o Bahia, o Leão do Pici tem 52 pontos, enquanto o líder Botafogo soma 56. O atacante Marinho foi o cara do Leão do Pici, atuando muito bem principalmente no primeiro tempo. O Fortaleza começou o duelo explorando as falhas defensivas do Bahia. Embora o adversário tivesse mais posse de bola, foi o Tricolor do Pici que ameaçou duas vezes com Marinho. Diferente da postura contra o Corinthians, o time de Vozvoda estava mais agressivo e concentrado. Antes mesmo dos 20 minutos, isso era perceptível. Sem ser incomodado, o Leão conseguiu chegar ao gol com Marinho, em bomba de fora da área. Porém, sofreu logo o empate num chute primoroso de Everaldo. O Bahia só não contava que Marinho não estava para brincadeira. Deixando Tassiano e Luciano Juba para trás, conseguiu marcar o segundo. Um primeiro tempo para o atacante não esquecerei o segundo tempo teve uma queda de qualidade. Muita movimentação, mas pouca objetividade. O Fortaleza não voltou com a mesma potência ofensiva e até os 20 minutos não tinha dado um chute sequer a gol. Nas mexidas de Vozvoda, Lucero saiu para dar espaço a Kaizer e soma seis jogos sem marcar. Pochettino, que também entrou, sofreu pênalti, bateu, errou, mas na sobra balançou as redes. Em lance violento, Zé Velizum foi expulso. Absolutamente desnecessário, em um jogo dominado. Mais mexidas de Vozvoda. E com um passe de calcanhar de Martins, Kaizer marcou o quarto gol do clube, que deu uma noite de alegria aos 24 mil presentes. E aí